Dormia no chão, abraçado com essa cachorra. Dormia no chão. Tem um dia que eu não sabia se eu comprava uma quentinha pra eu comer ou uma sacolinha de ração pra cachorro. Isso é o foda. Porque as pessoas só chegam pra dizer que você tá rico. Ele não sabe de nada. Eu escolhi ou tomar café, ou almoçar, ou jantar. Uma coisa que eu me lembro, que eu fico até mal, era o meu pai, quando ele me ligava, a primeira coisa que meu pai perguntava, eu já comeu, meu filho? E eu dizia, já, pai? Mentindo. O que que o boxe te ensinou? O boxe, ele salvou a minha vida, cara. Ninguém sabe a trajetória pra chegar aqui Engolindo o choro pra fazer as pessoas rir No meu reflexo vejo a minha jornada É difícil derrubar que a vida inteira tomou par Assistindo TV, me fazia imaginar Deus me escolhendo, pronto pra brilhar Com os olhos fechados, só podendo sonhar Escuto uma voz de fundo, é hora de acordar Com todos os desacertos, me mantive de pé Um sonho na mochila, sobrevivendo de fé Como acreditar que o sonho vai ser real? Me questionava, será mesmo que eu sou especial? A fome batia no estômago, igual martelo Pensava quantos Neymar nunca saíram do zero Calejado por fora, com o coração sangrando Eu sempre soube, se eu cair, vou cair trocando Se eu cair, eu vou levantar pra bater Eu vou sorrir, porque o box me fez lutador Se resistir, eu sei que eu posso vencer Salvou a minha vida, então faço por amor Se eu cair, eu vou levantar pra bater Eu vou sorrir, porque o box me fez lutador Se resistir, eu sei que eu posso vencer Salvou a minha vida, então faço por amor Saí em busca de um sonho, disse adeus No começo uma câmera, só eu e Deus Anjo de tudo, mas ganhei fama e dinheiro Me tornei um fantasma nesse picadeiro Às vezes sinto que eu não me encaixo Ouvi dizer que a vida tem altos e baixos Fico uns tempo pra cá, vivo mais pra baixo Com dor no coração Como pode? Você tem tudo e tem depressão As palavras cortam, mas entendo o que está falando Fama e dinheiro não te tornam um super-humano Não ignorei, fui pra cima como um gladiador Tiro com os olhos vendados, acertei a dor O esporte veio como uma palavra poderosa Agradecendo por entender, vivência milagrosa Fechei meus olhos, eu posso ouvir cada batida A névoa passou, o box salvou a minha vida Se eu cair, eu vou levantar pra bater Eu vou sorrir, porque o box me fez lutador Se resistir, eu sei que eu posso vencer Salvou a minha vida, então faço por amor Se eu cair, eu vou levantar pra bater Eu vou sorrir, porque o box me fez lutador Se resistir, eu sei que eu posso vencer Salvou a minha vida, então faço por amor